Olá, boa tarde. Um dia de protestos contra as reformas previdenciária e trabalhista pretendidas pelo governo federal. No interior, além das categorias do funcionalismo público que pararam, ocorreu também a paralisação do transporte coletivo desde as seis horas da manhã em Passo Fundo. Já a capital tem manifestações de professores estaduais e municipais que causaram congestionamento nas avenidas João Pessoa e Ipiranga. Às seis da tarde, haverá ato público na Esquina Democrática. Os ônibus da capital e também da região metropolitana operaram normalmente esta manhã. Também não houve paralisação dos metroviários, com manutenção dos horários regulares da Transurbe. Nas escolas estaduais, a adesão variou de acordo com a decisão dos professores. No Colégio Júlio de Castilhos, no bairro Santana, o portão nem foi aberto e a paralisação foi total. Na escola Desidério Torquato Finamor, no Partenon, todos os 560 alunos terão aula hoje. Nas sinaleiras, representantes do sindicato dos municipários de Porto Alegre distribuíram panfletos aos motoristas. Eles protestam contra a reforma da Previdência, pretendida pelo governo federal. Manifestação também em frente aos bancos no centro, com os sindicatos dos bancários. À tarde, estão marcados atos em frente ao Palácio Piratini e caminhada desde a Esquina Democrática até o Largo Zumbi dos Palmares.